O Presidente da República iniciou esta manhã uma série de contactos diretos com o setor da comunicação social, com visitas que começaram pelos mídias privados. As visitas enquadram-se dentro do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e visam conhecer os desafios e projetos do funcionamento dos órgãos privados. O Presidente da República, José Maria Neves, visita as televisões privadas TVA e Record de Cabo Verde para se inteirar dos desafios e saber até que ponto o funcionamento está a garantir pluralismo de espaço e um ambiente mais favorável para o desenvolvimento do mercado audiovisual em Cabo Verde. José Maria Neves visita primeiro a TVA, o mais novo canal de televisão em sinal aberto na TDT, com conteúdos cabo-verdeanos e africanos. Depois a Tiver, com 16 anos de percurso, milhares de produções, mas ainda com algumas dificuldades. E a TV Record que afirma-se ser uma janela de Cabo Verde lá fora. José Maria Neves acredita que com a sua magistratura de influência positiva poderá ajudar no contorno dos desafios. O primeiro é ter um quadro legislativo muito mais amigo do desenvolvimento do setor privado na comunicação social. Depois é evitar que os órgãos públicos sejam muito mais favorecidos em relação ao setor privado. Portanto, é preciso encontrar formas também de apoiar com incentivos e com subsídios para que o setor privado, rádio, televisão, imprensa escrita, possa desenvolver-se e afirmar-se ainda mais, tendo em conta o condicionamento que temos aqui no mercado. O mercado da publicidade deve ser considerado, se o Estado apoia o setor público, deve permitir que o setor privado aceda ao mercado publicitário e condicionar o acesso dos órgãos públicos à publicidade. E também o Estado pode perfeitamente contratualizar com os órgãos privados a prestação de serviço público. No quadro do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, José Maria Neves ressalta que Cabo Verde tem bons indicadores de liberdade de imprensa, mas há questões que precisam ser discutidas para garantir a continuidade desta liberdade sem condicionalismo. Defende a abertura de um debate à volta de alguns ruídos legislativos que condicionam o jornalista no acesso às fontes. Designadamente o Código de Processo Penal para ver se o segredo de justiça seja efetivamente considerado sem qualquer outra flexibilização e permitir que haja efetivamente a possibilidade dos jornalistas terem acesso incondicionado a fontes e não cabe aos jornalistas e aos órgãos preservarem o segredo da justiça. No final das visitas, José Maria Neves diz que devido à pequenez do mercado, a afirmação de órgãos privados em Cabo Verde é quase uma impossibilidade e defende maior equidade na distribuição dos recursos do Estado.